e fala pessoal muito bom dia olha que legal aqui né eu tô aqui nessa minha carteira meta mesc nessa minha conta que eu ativei ontem né no final do dia eu ativei ela ontem aqui na t12c né esse sistema fabuloso e olha só vamos dar uma olhada aqui eu tive ela só no ciclo 1 né olha só saldo em sua carteira já tem 10 tava zerado olha agora tem mais novos dados aqui totais ganhos em ciclo 40 total já depositado de ciclos completados 10 porque porque a diferença onde está os outros 30 10 foi a minha reciclagem automática no ciclo 1 tanto que eu já tô na segunda reciclagem e os 30 e os 20 foram já já me ativaram eu não gastei mais nada só gastei 10 né eu gastei 10 recebi já aqui em cima 10 de volta e os outros 30 que a diferença do 40 para o 10 10 foi para reciclar aqui no ciclo 1 e 20 o sistema já me ativou automaticamente aqui no ciclo 2 né que vai gerar fantástico esse sistema olha aí já tô ativo aqui eu só tive o ciclo 1 o ciclo 2 né já foi ativado com os lucros do ciclo 1 automaticamente e já foi reciclado o 1 automaticamente já tô no segundo ciclo aqui em cima fantástico isso hein muito bom acordar com sistema tão maravilhoso vamos outra conta aqui eu quero ir agora nessa conta aqui ó vamos nessa daqui nessa conta aqui eu dormi ela tinha 1.380 acordei com 1.970 dólares aqui ó totais ganhos em ciclo 2.640 gente isso tem menos de 48 horas gente menos de 48 horas sistema é fabuloso é viral total já depositado de ciclos completados 1.360 olha que legal né fantástico olha já tô no nono reciclagem do ciclo 1 cada ciclo se torna uma fonte de renda residual cada ciclo ó já já é nove vezes o ciclo 1 já tô na sexta reciclagem do ciclo 2 na quinta reciclagem do 3 na terceira do ciclo 4 na segunda do ciclo 5 fantástico na primeira do ciclo 6 e as demais maravilhoso essa é a t 12 se a nova mania mundial para aprender sobre os 12 ciclos da prosperidade e ganhar dinheiro enquanto se aprende maravilha fantástico e aí e aí